Forra que não tem mulher Forra que não tem mulher Forra que não tem mulher Eu não vou, que eu não sou Que dança sem mulher Eu sou daquele que só danço agarradinho Naquele machucadinho firme na ponta do pé Sim, firme na ponta do pé Sim, mas você sabe como é Sim, firme na ponta do pé Sim, mas eu só danço com mulher Eu gosto muito do forra cremoso Daquele forra gostoso feito pra gente dançar Pega a morena e vou dançando no cantinho Naquele machucadinho Vou até o sol raiar Sim, eu vou até o sol raiar Naquele balancear Eu vou até o sol raiar E hoje aqui vou me arrumar Quando eu chegue no salão Eu vou entrando A moçada vai gritando Ele é o bom Fico animado e convido Uma moreninha da sua Notiqueirinha que faz bem pro coração Sim, chega a ser aquilo bom Sim, eu vou cantando esse refrão Sim, com a moçada no salão Sim, ele faz bem pro coração Sim, eu vou cantando esse refrão Sim, eu vou cantando esse refrão Obrigado.